BANANA Fogo, puguzeiro, manga, banqueira, camera, pereira, amara, amoreiro, vintanga, dandeira, figo, piz, xiriqueira, açaí, açaí, sapu, tis, sapu, tis, reiro, mangava, bandadeira, uva, barreira, canco, coqueiro, gata, pingazeira, Xambu, xambu, jabuticaba, picadeira Ohê, 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 ah Todo mundo de casa vai tentar agora Ohê, 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 ah Banana, bananeira, goiaba Vocês estão em casa, vocês que estão aqui na plateia Mamão, abacate, limão, tomate, caju, bumbum, manga, pera, amara, pitanga, figo e xirica Açaí, saputi, mangaba, uva, coco, linga, jambu, jabuticaba E aí